Se ela me deixou a dor Fica sozinha ou já tem um outro bem Se ela me deixou a dor é minha, a dor é de quem tem É o meu troféu, é o que restou É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços ela não se aninha, a dor é minha dor Se ela me deixou a dor é minha só Não é de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha ou já tem um outro bem Se ela me deixou a dor é minha, a dor é de quem tem Se ela me deixou a dor É o meu lençol, é o cobertor É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços ela não se aninha, a dor é minha dor Se eu não tenho o meu amor